Arumoto Car, o seu canal de variedades. Agora vamos para o bairro de Santa Tereza, se não abriu, vamos que vamos. Seguindo direto a rua São Paulo, essa aqui é a rua São Paulo, é centro de BH, ok? Eu não costumo falar BH, não, quem é daqui fala Belo Horizonte, quem é de fora fala BH, Belô, quem é daqui fala Belo Horizonte, menos esquisito isso. Mas BH é um apelido carinhoso, é aceitável. Belô eu nunca gostei muito não, quando eu era novo, as emissoras de Trisão falavam Belô, era uma gíria dos anos 70, eu achava meio esquisito, coisas minhas, coisas da minha cabeça. Vamos devagar, o cara de gente boa não gostou muito de entrar na frente dele, não, mas isso é besteira, isso acontece o dia inteiro. Gostando ou não, eu ia entrar mesmo. Só se não tivesse como, né? Trânsito de centro da cidade é assim mesmo, né gente? É um pouquinho complication. Isso, eu e minha cabritinha pelo centro de BH. Ali, ó, a igreja de São José, depois de uma pintura no prédio. Aqui nós temos uma caiaca logo na frente ali, ó. Esse é o centro de Belo Horizonte, pessoal, vamos lá? Se não abriu, eu estou aqui distraído. Essa é a Rua Tamóios, ok? Isso aí. Esse prédio aqui em frente, apesar de não parecer, mas dizem que é o maior prédio de Belo Horizonte, é o Acaiaca. O maior edifício de BH. Esse aqui, ó, é o Acaiaca, ó. Está vendo ali? Isso aí. Aqui é a Rua Tamóios, eu vou pegar agora o Viaduto Santa Tereza, que é o nosso viaduto mais conhecido, nosso viaduto mais charmoso. Uhul, e vamos pulando, né? A cabritinha pula mesmo. Aí, para vocês verem, ó, aqui, 30 quilômetros por hora, estão colocando umas umas esculturas aqui, ó. Ali na frente, ó. Tem duas serpentes ali, ó, no alto do viaduto. Está vendo? Aqui, assim. Ali é a Praça da Estação. Ok? Deixa eu prestar atenção aqui, porque está tendo obra. Está vendo aqui em cima, né? É isso aí. Duas serpentes. Vamos lá. É arte, né, pessoal? É arte. Viaduto Santa Tereza. Centro de BH. Aí acabou aqui o viaduto, ó. O cara folgado, atravessou folgado na frente dos carros, né? Acabou aqui o viaduto. Agora aqui é a Avenida Cixateau-Briand. Avenida Cixateau-Briand. Aqui, esse prédio, é o que era chamado antigamente de Palácio do Rádio, ó. É a TV Alterosa. Olha, já nem está aqui mais, pelo jeito, hein? É, não sei porquê, mas ali era o prédio da TV Alterosa, Rádio Guarani, Rádio Mineira, era chamado de Palácio do Rádio. Eu nem sabia que estava fechado ali. Será que está fechando o SBT? Vou descobrir para onde foi. Logo hoje que eu fui filmar para vocês, a TV Alterosa não está mais ali. Vou vender o prédio, está em obra. Vou descobrir isso depois. Aqui é a Avenida do Contorno, no bairro Floresta. Ok? Isso aí. Eu não sei se Floresta já é Zona Leste, eu acho que é centro. Região Central de BH. Ok, entrando aqui, ó. A hora que eu entrar aqui, aquela rua ali, ó, Emilo Alves, à esquerda, aí eu estarei no bairro de Santa Tereza, ok? Vamos tomar um sol aqui um pouquinho. Aqui é a rua Emilo Alves, bairro de Santa Tereza. Zona Leste de BH. E eu falo, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, o melhor bairro de Belo Horizonte. É o bairro de Santa Tereza. Não é um dos melhores, não, tá, gente? Nós temos vários, um dos melhores aqui em BH. Não é, não. É o melhor bairro de BH. Santa Tereza. Para quem entende de coisa boa, sabe do que eu estou falando. Existem muitos e muitos bairros bons em BH que eu recomendo a você para morar, mas tem dezenas e dezenas de bairros muito bons e tranquilos. É claro que nenhum chega aos pés de Santa Tereza. Alguns chegam até perto. Mas é um perto, assim, que não chega aos pés ainda. Porque é um bairro muito cultural, é um bairro tradicional. Lógico, tem nego babaca. Todo lugar tem nego babaca. Quando tem gente, tem gente, né? Mas tem muita gente boa aqui. Os artistas. O Clube da Esquina fica aqui. Os artistas de quase todos moram por aqui. Não é? Inclusive, eu estou passando perto. Lógico, eu não vou mostrar, mas próximo à... Casa da Fernanda Takay. A excelente cantora e vocalista do Pato Ful. Estou passando bem próximo, mas eu não tenho autorização para mostrar a casa dela, né? Se ela ainda estiver morando aqui, né? Isso aí. Acho que está. Sei lá. Eu vi a casa. A casa está. Não quer dizer que a pessoa esteja na casa, né? Ok, pessoal? Eu vou terminar o vídeo por aqui, porque... Santa Tereza chegou e eu estou quase chegando ao meu destino. Muito obrigado. Thank you very much. Fui. Fui. . . .